E Fala galera, beleza? Tudo isso é pra vocês e aqui estamos falando com mais um vídeo pra vocês. E vamos galera, mais um vídeo já vem começando. Galera, obrigado aí pelos novos inscritos e sejam bem-vindos a mais um vídeo e a mais uma vez curta nesse canal aí. Já solta o seu like se inscreve no canal, falta apenas 10 inscritos para os mil exatamente nesse momento que eu estou gravando nesse vídeo, beleza? E é isso aí galera, bom começar a ganhar uma partida multiplayer, essa é mais enrolação. Vamos aqui, deixa eu escolher outro server. Eu vejo o server aqui, tá meio bugadinho. O server aqui tá cheio. Vamos lá, vamos lá, tá boa. Vou começar nesse aqui. Já sabe como é que funciona, né? Tem dia que o server não tá bom, a internet tá boa, só que não dá pra jogar multiplayer. Aí eu resolvi jogar mesmo um 5P aí, basicão, beleza? Então confere aí e continua assistindo o vídeo. Normal mesmo. Não tá dando. Eu vou falar aqui porque lá em Falainha aqui galera, nós temos a equipe agora dos APs, né? A equipe dos APs do nosso seu clã, se Deus quiser daqui um dia o dono jogador vai fazer alguma guilda aí pra nós. Algum mod de guilda assim. Quando eu fico jogando eu fico meio vamananã. Se Deus quiser aí ter campeonato, sei lá, e eu tô planejando muito bem esse negócio assim também. E caso você já não é nosso grupo do canal, vai lá pro nosso grupo lá. O link do convite tá na descrição do vídeo. Belezinha? E é isso aí. Se você não tá inscrito também, deixa eu ver o que eu tô falando nisso, se eu gosto de falar no final. Deixa eu me concentrar aqui galera, porque senão eu não consigo jogar direito. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Bom, comecei muito a usar esse monte de fragmentação, galera. Gostei dela. Nossa senhora, velho. O cara é ligeiro. O cara tá com um bastão na mão especial. O cara não vai fazer nada comigo. Aí o cara vai tacar uma bazuca. Toma. Só isso. Ah, essa vai ser a minha melhor ficarizinha. Oh, parcerinha. Já tá com uma bomba nuclear ali. Bom. Ainda bem que era nossa ali a bomba ali. Bom que já abre espaço aqui, que é assim que eu vou jogar. Olha lá, velho. Tá com um gulês, velho. Olha lá, velho. Pera aí. Uma bagunça de ver aqui nesse single player, velho. Boa. Boa. Ai. Ó, e tá mirado, parcerinha. Ixi, morreu também. Tá me traindo, ó. Tá assim aqui, ó. Vamos combar aqui o cara. Já era. Ai. Ah, velho. Mata ele ainda. Fiquei embolado ali. Nossa, mas que cara chato, velho. Ixi, mano, eu me suspeedio bem no mundo lá, velho. Beleza, foi um. Foi outro. Caramba, velho. Olha, o Kain me acertou, velho. Ô, gente. Vamos lá. Vamos lá. Beleza, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai. Melhor que eu coloquei ativo de pé aquele ali. Pô, levamos dois ali. Bonito. Nossa, velho. O Snipe me pegou. O cara tá bem atrás da bola de terra. Beleza. Oi. Boa. Tá me indo bem, tá me indo bem. Sai, 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 sai. Beleza. Boa. Consegui matar um ali. Então... Aí que eu... Nossa, consegui matar um ali. Matei um parceirinho ainda. Ah, parceirinho. Aí você me trollou, hein. Tem um aqui. Vem, parceirinho, hein, parceirinho. Tem um aqui. Fim do jogo? Fim do jogo? Como assim? Vim do jogo? Caramba. Nossa, que placar feio. Caramba, que placar horrível, mano. Que placar horrível. Pera aí. Deixa eu ver aqui, ok. Todo mundo me surpreende. Não, vamos fazer de novo aí. Meu Deus, que placar feio. Boa. Consegui levar ele e ele me levou também. Opa. O time pegou, hein. Vamos lá. Nossa, velho. Esses Flametore tá chato, hein, velho. Uma arma que eu gostava muito de usar. Até eu desgosto aqui. Não tá no meu deck aqui. Colição de armas, na verdade. Boa. Nossa senhora. Boa. Boa. Foi mal e a parceria te matei. Ô, lixo. Boa. O cara saiu como cobertura pra mim. Pegou um tiro. Vamos lá. Boa, foi um. Ah, no outro chegou. Ele matou. Nem sei como é que ele me matou ali. Então aqui. Ah, me matei, velho. Beleza. Opa, tá miado, hein. Sai, sai. Ah, não. É o meu parceiro tá com medo. Boa. Boa. Ah, garoto. Boa. Boa. Nossa senhora, velho. Ah, parceria. Foi mal. Boa. 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 Olá, velho. Caramba, velho. Você tem uma cabeça de ferro? Beleza. Ai, caramba. Levei ele, levei ele. Boa. Toda hora eu mato meus parceiros, velho. Trocar de arma aqui. Boa. Pegou, hein. Boa. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver os parceiros que estão lá em cima. Boa. Errou, parceirinho. Vai, sobe. Boa, caramba. Conseguiu matar ele ainda ali. Beleza. Estamos indo bem, hein. Boa. Metralhar, metralhar. Boa. Olha. Para aí, parceirinho. Uma cegadora. Cegou, cegou, cegou. Vamos cegar, parceirinho. Vai, vai. Beleza. Ah, então ele não destaca a bola de tarde. Bem na hora, velho. Beleza, durou uma zona aqui. Oh, parceirinho. Foi mal, moço. Caramba, eu vou acelerar agora, hein. Beleza, o cara está com a bola de tenar agora. Boa, foi um. Boa, boa, viu? Vamos lá, vamos lá. Veleceu um miado ali. Boa, boa. Vai, vai, vai. Boa, explode. Ai, carrega. Ai, esqueci de trocar. Estava com pouca bala ela. Peguei dando ninguém. Vamos lá. Ó, o cara caiu aqui. Boa. Ai. Beleza, o cara caiu aqui. Boa, hein. Boa, levamos um. Ai. Boa, vitória. Nossa, acabamos rápido agora com essa vitória. Vamos ver como é que está. É isso aí. Marcos RB, acho que é assim que fala o nome do dono que deu de jogo. Não quer perder uma janinha aí, né. É isso aí, capitalismo. Vamos lá. Uau. Vamos lá, galera. Não vai acabar, não? Vamos lá. E aí, galera. Esse pessoal aqui ia ficar no 2x0. 2x0, ó. Descontamos neles também. Na próxima vídeo eu vou fazer pra desenvada aí de jogo. Me conta a 26. Ei, parceria. 23 kills. Coelho ali matou 24. Nossa, lixo. É interessante, né, galera. Sempre tem um anélite que mata menos. E o interessante é que ele é no nível Ultimate. É bem estranho. Tipo aí, ó. Esse tal de ponho, acho que é isso que... Como é, tá? Matou 3 também horrível. Também matou 4 ali. Só o do Ez ali que mata os outros. Assim, enfim, né. Acho que sempre tem um que mata, pô. É interessante que vocês sabem que ele é o mesmo nível, né. Tipo, todo mundo quer Ultimate. Certo? É isso aí. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado por assistir o vídeo até agora. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E você confira o vídeo até aqui agora, nesse momento. Brigadão de coração mesmo. Se você não é do grupo do canal, entre lá no grupo, galera. Lembrando aí um salve pra geral que comentou no último vídeo. E também um salve pra cada um que é do canal. Do grupo aí do canal do WhatsApp, beleza? Um salve aí pra geral. E tamo junto. E é assim, galera. Como sempre, sempre. Fiquem com Deus, galera. Brigadão de coração.